Diferenciais da Leal Mudanças, desmontagem e montagem de imóveis, embalagem de todo mobiliário, embalagem de roupas, utensílios e cristais. A Leal Mudanças ainda te oferece seguro, pela Porto Seguro, contra roubo e acidente de trânsito. Temos cobertura também contra avarias. A Leal Mudanças trabalha com o caminhão de pequeno a grande porte, tá? Então a gente tem toda a estrutura para te oferecer com base no tamanho da tua mudança, né? E o orçamento aí, compatível à sua residência, ao tamanho da sua mudança residencial. Então, você que busca uma empresa de mudança residencial, que trabalha com segurança, qualidade e seguro de carga contra roubo e acidente de trânsito, Leal Mudanças trabalha em parceria com a Porto Seguro, tá? Deixa teu like, compartilha esse conteúdo e vem com a gente. Pede teu orçamento e a gente vai te fazer uma visita para elaborar a proposta e executar a sua mudança residencial ou comercial. E aí